Dom Pedro I não morreu, só morreram os homens vulgares e não os heróis. Eles sempre vivem eternamente na memória ao menos dos homens de bem, presente e duradouros. E sua alma imortal vive no céu. Carta de José Bonifácio a Dom Pedro I, 1834 E você, é fã de Dom Pedro I e José Bonifácio? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente. Vamos juntos por um Brasil melhor!